A Organização Mundial da Saúde ofereceu ao Ministério da Saúde um conjunto de materiais consumíveis, avaliado em 22 mil contos, constam do material doado, 20 mil testes e reagentes para extrator automático, uma oferta que totaliza 22 mil contos. Na entrega dos materiais e consumíveis de laboratório, o escritório da OMS em Cabo Verde reiterou o compromisso de continuar a apoiar o país no combate à Covid e na melhoria da capacidade de resposta, principalmente em termos de diagnóstico laboral, gestão de casos e na vigilância.